Música Se derrubarem minha casa, eu construo de novo o mandulado. Se derrubarem de novo, eu construo de novo. Boa! Qualquer casa para ser demolida precisa passar por uma negociação. E essa negociação só pode acontecer com a concordância de vocês. Nós estamos falando de uma readequação. Todos nós vamos sair ganhando. Vocês com as idealizações e a construtora com um dos hotéis mais modernos da zona central da cidade. Não é não, dona Rosa. E se eu não quiser sair daqui? Não se parece com nada que eu vi. Você vai mesmo sair daqui? Só eu vou ficar. Doutorana, o negócio é o seguinte. Todo mundo que arrumou problema com eles aqui, eles deram sumiço. Só tem monstro nessa porra dessa cidade. Nós já entendemos que vocês não estão dispostos a mediar nenhum acordo entre a comissão de moradores e a prefeitura. A cidade está mudando. E a cidade está mudando a favor de quem? Doutor, se eu estiver morrendo, você me fala certo. Tem que buscar um diálogo, senão é aí mesmo que a cidade vai explodir fora de controle. Já está explodindo, Luca. Quando foi a última vez que o senhor acordou com um trator tentando derrubar sua casa? A gente percebeu que a cidade está toda desaparecendo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.